Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo para o canal aí, quem puder se inscrever e dar essa força aí Hoje a dica vai ser mais uma dica muito importante aí no ramo automotivo e no ramo, no caso, que é o que eu faço de radiador Hoje eu vou falar do radiador de HB20 Gente, vamos já começar com a dica, mas antes disso, ele vai pular na legenda lá esse erro aí, todos sabem como se fala muito bem Mas antes disso, se inscreve no canal, dá aquele joinha lá, vai me ajudar bastante, tamo junto E esse vídeo hoje que vai falar do HB20, só que essa dica serve para todos os carros que o radiador fogo a gente chama aqui de brasado Depois eu vou fazer um vídeo falando do radiador brasado, expandido, de tubo, tudo em relação a diferença de radiadores Então, todos os radiadores que forem brasados, ou seja, essa canaletinha fininha, tá vendo? A passagem de água, ela passa com mais... deixa eu tentar segurar ele aqui, tá vendo? Ela passa mais... como eu posso dizer, a sujeirinha aqui que para nessa canaleta, ela consegue entupir a canaleta Já o de tubo não, então ela tem que estar totalmente obstruída, ou seja, sem sujeira Para a circulação de água ocorrer tudo normal no carro Então, nesse tipo de radiador, essa é a dica então Vamos para a dica, olha a água que saiu Essa é a dica fundamental Que eu vou passar agora para vocês Todo carro que for brasado Que apresentar problema de aquecimento A gente recomenda sempre você começar pelo radiador Então, a gente vê vários casos que acontecem do carro estar aquecendo Aí é feita a troca de bomba d'água Aí troca bala termostática E no final não resolve o problema Troca tampa de reservatório E no final é o radiador entupido Então, a gente dá a dica de começar pelo radiador Então, eu vou mostrar o passo a passo para vocês aqui E já volto para vocês Chegou um cliente aqui Daqui a pouco eu volto a filmar aí Falando sobre o radiador do HB20 Pessoal, como eu disse Às vezes a dificuldade é um pouquinho para filmar Graças a Deus chega cliente Ele tem que dar umas palhadas no vídeo Então, vamos voltar lá aqui Voltando no assunto Então, a maioria das vezes Você tem que olhar Toda vez que o radiador Principalmente peça água barrente aqui Que sujou aqui Pode ter certeza que o radiador Ele vai estar Uma parte entupida E nesse caso aqui O cara, o cliente Às vezes ele vai em tudo menos no radiador Então, a dica é Se o radiador é brasado Deu aquecimento Comece pelo radiador Claro, se você já tiver certeza Que a balda ou a bomba está travada Mas comece pelo radiador Faça uma manutenção no radiador Que você vai ver Que você vai economizar bastante Então, vamos lá Vamos fazer Mostrar para vocês Como que vareta O radiador passo a passo Primeiro a gente vai tirar a caixinha, certo? Lembra que a caixinha vai se trocar Tirar a caixa aqui Aqui, ó Filma daqui Então, a gente tem um aparelho Tirar a peça Vamos lá Gente, quem puder se inscrever no canal aí Deixar aquele Quem tiver alguma dúvida também Pode estar deixando Que a gente vai Fazer um vídeo mostrando Tirando a dúvida do pessoal aí Lembrando que eu tenho muitos amigos aí Que às vezes Quando eu não souber responder A gente vai procurar saber Mostrar o vídeo aí Tirando todas as dúvidas aí De vocês Então, a gente vai tirar a caixinha E vamos fazer O invalentamento A gente fala Valiar o radiador A gente fala invalentamento Vocês vão ver Como que vai ficar Esse radiador aqui Primeiro passo Tirar a peça E é isso aí JD Radiadores Então, tiramos a peça fora Pessoal Então, como eu falei Aqui, ó Sempre vai ter Ó, tá vendo? Então, aqui a gente já sabe Que a circulação Tá cometida E aqui é a prova do crime Ó Isso daqui, ó Ó Vai ser feita a manutenção Do radiador Ó Ó Tá vendo? Então, vamos lá Varetar o radiador Deixa eu só Pegar Pra quem não conhece A forma de varetar Eu utilizo a varetita Deixa eu achar a vareta Pessoal Forma de varetar Sempre jogando água contínua Radiador E aqui vem a vareta, ó Então Eu ia fazendo de vareta em vareta De, ou melhor Canaleta em canaleta, ó E a sujeira Ela vai saindo aqui embaixo Ó Então você vai fazer isso A vareta vai ter que vir até aqui E todas Certo? Tá bom Pessoal, tô tentando economizar tempo Senão vai demorar muito tempo Até mostrar a varetana e tal Pro vídeo não ficar tão cansativo, né Então depois que passa a vareta Do jeito que eu fiz no começo do vídeo Todas as canaletas A gente vem com a vareta Pra tirar o resto da sujeira E a água vai saindo Então é passada a vareta Depois de varetado Na mangueira e na vareta A gente vem com a vareta A gente vira o radiador Você viu a sujeira que saiu? Não, ó Então pessoal Depois que é passada a vareta É varetado Passada a vareta A água vai sair um branquinho Olha a sujeira que tava Peraço de borracha Às vezes é borracha da própria válvula De alguma coisa do seu Procurso da escola Vai tudo no radiador Depois que eu fiz isso Vai ser dado banho químico no radiador É passada o produto Vocês vão ver como ele vai ficar Então agora vai ser passada o produto A gente trabalha aqui pro limpa-baú É um limpa-baú concentrado Provo para radiador Pelo menos na composição Que a gente perde O rapaz Aí eu não sei qual que é a composição Que ele faz Isso aqui não dá certo Tanto é que a gente não tem nem com o radiador Mas pra mim nem com o baú Mas vamos lá Passou Lembrando Essa canaleta aqui Que a gente joga água Ela vem pra cá Uma canaleta que ela corre Tem duas caixas de esgoto Esse é o Juninho, né? O mascote E aquele é o Miguel Pra quem não conhece Dois mascotes Essa caixa de hidratação Passa por aqui Cai na caixa Tem mais lá pra dentro Também tem a caixa de hidratação Então vamos voltar aqui Então a gente tá fazendo aqui Tá caindo um pouquinho lá fora Mas todo produto químico Tem uma caixa certa Pra cair Pra não cair na rua Já passamos o produto Do lado Agora vamos passar do outro Frisa bem como que tá esse lado Vocês vão ver depois Como vai ficar Tem outras pessoas Que também Dá um jeito De mergulhar No tanto Deixar lá Por algum momento Lá Algum minuto Dentro do produto E tal Eu ainda prefiro Fazer desse jeito Assim Mas aí é de cada profissional Beleza? Vamos ver o resultado Então pessoal Olha o resultado Tá vendo? Agora vamos Pro teste aqui Pra vocês verem Como vai sair a água Dentro aqui Pessoal Aqui não vai dar pra ver Com muita clareza Mas depois eu vou mostrar Outro teste Quando eu pôr a peça Mas já tá saindo bastante água Tá perfeito Beleza? Agora vamos Pôr a caixa Dele Já mostro pra vocês Aí o desenrolar Pessoal Agora a gente já varetou Deu o banho químico Então a gente vai Pôr a pecinha de volta Lembrando pessoal Aqui O cliente Ele optou Por pôr a mesma peça É um serviço Pra ele ficar top mesmo Depois de varetado Seria tirar duas peças Colocar duas peças novas Nesse caso aqui O cliente Ele quis pôr a mesma peça Então a gente orienta Sempre pro cliente Que o certo é trocar Duas peças Colocar duas peças Novas Ou vai tudo Ficar ferrado Pela escolha do cliente Ele quis pôr a mesma peça Por quê? Porque o carro Ele já Tem pouca quilometragem Rondada E aparentemente Estava só entupido Mesmo Então assim Foi passada toda a alenticação Pro cliente Mesmo assim Ele quis pôr a mesma peça Só quis fazer o sistema De valentamento Como a gente fez Então vamos pôr a mesma pecinha Lembrando que vocês viram Como que a gente tirou Agora vamos colocar Quem viu os vídeos anteriores Sabe o que é A gente vai apertando aqui Lembrando também Que a peça Ela não está Ressecada A vista Muitas aí Não está muito ressecada Vamos pôr a peça De novo E testar o radiador Vamos pôr ela Pra vocês verem aqui Vou colocar ela aqui Pra bater de novo Quem assistiu os outros vídeos Como funciona Vou pôr aqui Lembrando que o radiador Só sai testado Daqui ele vai ser testado Se der algum probleminha Já vai ser passado Então já teve o caso Do cliente querer trocar Uma peça Aí eu fazer o vídeo O pessoal falou Mas aí Trocou uma peça Não trocou a outra Mas aqui a gente faz tudo O que o cliente quer A gente passa tudo O que tem que fazer Com o cliente Graças a Deus A nossa transparência aqui É absoluta com o cliente Olha o Miguel Já se comunicando ali O Miguel Então voltando aqui É tudo passado Vamos pôr a peça Testar o radiador Vamos pôr a peça Vamos pôr a peça Vamos pôr a peça Aqui você já Viu o meu doutor suíde Como funciona Chegou mais radiador Aqui pra arrumar Eu uso Então vamos lá Vamos pôr a peça Aqui ó Aqui eu vou pôr a peça Depois que colocou a peça Aqui bateu A gente vem apertando Apertou certinho Isso aí pessoal Se tiver algum comentário Alguma dúvida Coloca nos comentários A gente vai fazer de tudo Pra fazer um vídeo Mostrando Explicando Pra vocês Todo passo a passo Beleza Então pessoal Trocamos a peça Como eu mostrei Colocamos a peça De volta no lugar Agora vamos pro teste Lembrando Quando vaza Faz isso Tá vendo Pode ser essas bolhas Então vamos testar Vou ter o caralho Pra tirar dessa peça Colocar de novo E vai letrado Não vaza nada Dá pra ver aqui Não vaza nada Esse lado também Não vaza nada Ah pessoal Como eu estou começando A filmar agora Eu esqueci de mostrar Pra vocês ver O começo O fluxo de água Que estava saindo Que era pouquinho Mas no próximo vídeo Eu vou mostrar Mas olha agora Como que está saindo a água Essa aí Ela tem que jogar desse jeito Pegou aí Vou fazer de novo Pra vocês ver Quando o radiador Não sair a água Desse jeito A gente já entende Que a circulação Tá boa Tá zerado Tá zerado Então tá pronto O serviço de valetamento Do HB20 Beleza pessoal Tamo junto J. J.D. J.D. Radiador Se inscreve No canal Ativa o sininho Deixe a curtida E tamo junto Mais um vídeo Contruído Peço a Deus E o Miguel Aprovou o serviço Tamo junto Valeu